O que é, de fato, um adagio? Pra que que serve um adagio? Sim, o adagio é o momento na aula que a gente faz os movimentos mais lentos. Ele pode acontecer, eu posso ter um adagio na barra, eu tô lá com a minha barra, fazendo a minha aula, e aí a gente tem lá na aula, né, os nossos momentos de tandir, de plié, aí eu tenho o momento dos rondejans, tenho o momento do GT, dos prafês, que são coisas mais rapidinhas. E eu posso ter, no meio da minha barra, ali mais pra perto do final, um momento de adagio, que normalmente a gente faz um pouquinho antes do Grand Batemã. O que eu tô querendo dizer pra galera que é nova no balé, ou que tá pensando em começar a fazer balé? Toda aula de balé, ela é, é, ou deveria ser estruturada. Então, a gente começa trabalhando com passos mais fáceis, mais pequenininhos, e a gente vai aumentando a intensidade desses passos. Na mesma aula, eu saio de um passo bem simples, por exemplo, num tandir, e chego num passo com amplitudes maiores de movimento, com complexidade maior, por exemplo, um Grand Batemã. Então, a gente sai do passo mais simplesinho, eu vou evoluindo, até que eu consiga ter a minha perna subindo mais e subindo mais. Assim, tudo isso dentro da mesma aula. Cada um desses exercícios que a gente faz na barra, tem a função de trabalhar uma determinada coisa no nosso corpo de bailarina, de bailarina. Tem um momento que a gente faz, que a gente pode fazer na barra um exercício de adagem. Por exemplo, um pouquinho antes desse exercício de Grammar de Munch, chutar a perna, eu posso ter lá um exercício de adagem, de um passo. Ah, passei, developei, coloquei a perna na barra, vou lá na frente, volto, tirei a perna. Enfim, são algumas sequências mais lentas que buscam o quê? Buscam explorar as nossas linhas. Sim, quando a gente trabalha adagem na barra, a gente busca explorar as linhas. Então, pernas mais altas, alinhamento de postura, cabeça e braço. E esse mesmo momento adágio, eu posso ter no centro da minha aula. Então, terminou a barra, os exercícios da barra, a gente sai da barra e aí a gente entra nos exercícios do centro. O que são os exercícios do centro? São exercícios em que a gente se coloca no centro da sala de aula sem barra. E aí eu vou fazer lá um exercício de tandir, por exemplo. Eu posso fazer um exercício de pequenos saltos. E eu posso e devo fazer um exercício de adágio no meu centro. Então, o que seria um exercício de adágio no meu centro? É aquele momento que o professor coloca uma música mais lenta e a gente vai fazer um grampier, por exemplo, sem a barra. Eu posso ter lá um passeio, um dedão para a pés. Eu posso ter lá um promenade, eu posso ter no meu adágio um ponchê. Vários passos a gente consegue usar dentro do adágio. Sim? Agora, qual é o grande objetivo desse adágio? O grande objetivo é você, bailarina, você bailarino, mostrar as suas linhas e a sua capacidade de controlar o seu corpo. Toda vez que você escutar a palavra adágio, acende um alerta e fala Cara, agora é a hora de eu mostrar as minhas linhas e de eu controlar o meu corpo. Mas peraí, Mari, o que é linha? Vamos lá. O que é linha no balé? A gente costuma chamar de linha no balé os desenhos que a gente faz com o nosso corpo. Então, por exemplo, isso aqui é uma linha. Então, se você observar, lá do topo da minha cabeça, passando aqui por trás das minhas costas, até passando o meu bumbum, minha perna até o meu pé, eu desenho uma linha. Sim, eu faço um desenho com o meu corpo. Eu posso ter uma linha mais bonita, como eu posso ter uma linha mais feia. Está vendo um desenho mais cagado? E aqui um desenho mais bonito. Então, quando a gente fala de adágio, eu estou falando de fazer desenhos bonitos com o seu corpo. E aí, cuidado. Porque muitas pessoas acham que mostrar as linhas, ter linhas, significa ter pernas altas. E não é isso. Eu posso ter uma perna baixa, ó, com uma linha bonita. Como eu posso ter uma perna baixa com uma linha cagada. Percebe? Com uma linha cagada. Está vendo a perna de trás? Aqui eu estou linda. Aqui eu estou cagada. Então, não se iluda achando que adágio é perna alta. Adágio, muitas vezes, a gente vai trabalhar com a nossa perna ao mais alto possível. Cada um tem o seu alto. A questão é você conseguir usar as suas linhas com controle na hora do adágio. O que significa isso? O que adianta? Eu fazer uma hora com a escala na perna lá em cima e estou perdendo o controle. Não. Isso joga o seu adágio para o lixo. Então, a gente precisa. Pensou em adágio? Cara, eu tenho que estar bonita mostrando todos os desenhos que o meu corpo pode fazer, independente da altura da minha perna e com controle, sem cair. Ok? Ok?